A TV Bela já se sente a vontade de me filmar, mas é devagar e bem ainda não escrevi. Quando eu escrever minha rima logo quando entra na porta já tem que me pagar. Coloquei televisão em cima da constituição para verem que a minha viu com artigos a mais. O mesmo é quem faz o casting na B mesmo, mas eu gostou de me romper contigo. Disjuntore, controla da forma que eu vou remato, estás muito gordo, esse é o dinheiro do cumprimento que você andava a me aguentar. Bem-me, esse é um tribunal, eu sou juiz. Ninguém sai daqui sem martelo. Na única vez que você comeu uma moça, não foi quando fizeste arroz doce com aquela marca de leite em casa. Nunca estás atento. Disjuntore, por eu batalhar com ele numa batalha onde eu perdi, não quero muito dinheiro. Pelo menos uns 300 ou 400. A tua cabeça é muito vazia, por isso eu faço esse miolo de pão para pôr lá. Mas tuas áreas te trouxeram no mundo do Bento, onde nós já estamos fodidos com todo mundo do empenado, não me combina com o Bento. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.